Música 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 Gente, olha isso, Helena Olha pra você abrir, mãe Abre pra mim, eu fui Eu nem sei o que eu fui fazer Meu Deus Olha pra você abrir Mas não assistiu a ela não, né? Não Agora mostrou o dela O chão tá queimado Tá muito quente, Nininha O chão Nininha tava vindo, mas o chão tá muito quente Olá, meninas Olá, meninos, eu sou a Fran e hoje Começa mais um vídeo, vamos Ficar juntinhos até de noite Vou fazer yoga, meditação Vamos na escola Comprar uniforme Olha, preparativo para Voltas às aulas aí Vou levar vocês com a gente lá Comprar uniforme pra Bel Comprar uniforme pra Nina As aulas estão pertinho de começar Dia Primeiro de Fevereiro Gente, tá pertinho O aniversário da nossa Nininha Tá chegando Sete anos Dia Seis de Fevereiro Depois eu vou fazer um calendário Já vai fazer o calendário Pra marcar o dia Gente, hoje Se tudo tivesse dado certo A gente estaria lá na Disney Ah, meu Deus do céu Quem acompanha os vídeos Sabe por que a gente cancelou a viagem Mas dá sim, né? Um apertinho no coração Saber que a gente ia estar lá hoje Mas estamos em casa Estamos com saúde Nininha está em segurança Então isso é o que mais importa Viagem a gente pode fazer Numa outra época Não tem problema O mais importante É apresar pela saúde Nina não está vacinada Nós desistimos de ir Por conta disso Por conta da Ômicron Explodindo lá nos Estados Unidos Teremos outras oportunidades Com mais segurança Porque viajar com medo, gente Não quero Se tiver um tiquinho de risco É... Da Nina A Nininha fazendo bagunça ali, gente Se tiver um tiquinho de risco Da Nininha ficar doente, né? Porque ela não está vacinada A gente prefere não correr esse risco É... Vamos tirar a rodinha da bicicleta hoje também Tem alguém animado aí? Eu! Vamos começar a treinar A Nina sem rodinha Ela está ansiosa A gente já separou o capacete e tudo É... Que ela estava me ensinando agora Mamãe, deixa eu te ensinar É só fazer assim Olha Gente, é muito difícil A gente também vai ensinando a mamãe também Como faz, Nina? Coloca aqui Sei Coloca aqui Depois estica um pouco o braço Sei E depois estica mais o braço Encostar o pé na cabeça Aí depois faz assim Ah É muito difícil, Nina Não dá Não consigo Não consegue Não Tenta Tá bom Lembrando que a gente faz ioga já há três anos Então a gente já tem uma flexibilidade Um treino, né? Pra fazer essas posições É... A pessoa que nunca fez Não deve tentar sozinho fazer Porque pode machucar, né? Só que... A gente é acostumado A gente tem um professor de ioga Que vem aqui em casa Já há uns três anos E a gente faz várias posições Assim, bem difíceis, né? É... A gente tem bastante flexibilidade Uma mão um pouquinho mais duro Mas eu, Bel e Nina A gente tem bastante flexibilidade É muito legal A gente ama E o almocinho de hoje É a lasanha Olha como tá bonita Últimas horas Andando de bicicleta De rodinha Porque Nós vamos tirar a rodinha hoje Né, Nina? Nina tá ansiosa Pra começar a treinar Né? Sem rodinha E eu acho que você vai aprender rapidinho Fica aí Eu vou ter capacete Vai tá com capacete É, e a bicicleta é baixinha também Se eu fosse uma bicicleta é alta Isso E eu vou mostrar pra vocês É, vai começar hoje E a gente vai mostrando Até a Nininha Tá completamente segura Sem rodinha, né? Sim Ah, mas é normal Mas você quer? Quer Então a gente começa Sem pressa, né? Vai treinando aos pouquinhos Até conseguir Com quantos anos você Aprendeu a andar de bicicleta? Você sabe andar? Se você sabe andar Conta pra mim Com quantos anos você tirou A rodinha da bicicleta? Eu acho, gente Comigo foi uns seis ou sete anos E eu vou tirar de seis A Bel foi também Entre seis e sete anos E a Nininha Já vai fazer sete também agora Em fevereiro, né? Falta pouquinho Dia seis de fevereiro Ela faz sete Eu vou fazer um calentário Isso Olha que gostoso de sanduíche Hum? Mau Mau que fez Tem de tudo Tem de tudo aqui Vamos ver se tá bom, né? Hum Tá delicioso, Mau Mau Que bom Preparamos esses uniformes Todos aqui Que não cabem mais Na Nininha Pra gente doar A gente vai entregar na escola Que eles pedem Pra quando tiver uniforme Que não dê mais Entregar lá Ó Esse daqui não Esse daqui é o gatinho Isso é bem pequenininho É de quando o Nininha tinha? Dois Dois aninhos Tá sem etiqueta Mas tem uns que eu vi Que é de dois anos Que é de dois anos De quatro E não cabe mais nela É E olha como a Nina Tá linda, gente A gente comprou lá na feirinha De Fortaleza Lá na No centro das Rendeiras Lindo, né? Vira as costas Olha que fresquinho Que linda essa roupinha Estamos prontinhas Esse polvo Esse polvo não vem não, gente Vem um, volta outro Ó Tá faltando um Olha lá Tá todo mundo no carro Eu lembro que eu esqueci Ai Acho que é meu pé Porque eu esqueci o uniforme Pra doar Aí a pessoa volta Vambora O mamão parou aqui Na lojinha de piscina Pra ver se ele consegue Deixar aquela piscina azul, gente A piscina verde O mamão não consegue É, tão feio Olha como o meu cabelo Tá mais escuro Que o da Nina Sempre foi da mesma forma Olha lá Chegamos na escola, gente Olha o estacionamento vazio Tem ninguém aqui ainda Porque ainda está De férias, né Todo mundo Agora a gente vai saber Direitinho É Que eu não perguntei ainda Como vai ficar As aulas, né Se vai ter presencial Se vai ter opção De online também Eu acho que vai ter Opção de online também Acho que não E é isso Agora a gente vai ver O uniforme Vou entregar O uniforme aqui Estamos aqui na cabine, gente Apertadinho demais aqui, ó A gente vai experimentar O uniforme na Nina Fui lá na secretaria Perguntar E eles me falaram Que Até agora É As aulas vão ser presenciais Sem opção de online E eu fiquei super insegura De mandar Porque os pequenos Igual a Nina Não tem vacina ainda Então acho precipitado Eu até falei Que eu não me sinto segura De mandar Perguntei Se os pequenos também Vão ter que vir Presencial Vai ter opção de online Para eles Porque eles não têm vacina A home Estão explodindo Aqui no Rio E eles falaram Que não Que eles têm É Tem liberação Para retomar as aulas Inicialmente Só vai ter presencial Mas que até o final Da semana Eles mandam e-mail Dizendo se vai ter opção E vai no passado De online Eu não me sinto segura Para mandar Eu não me sinto segura Porque A gente não foi viajar Para proteger a Nina Para evitar Né De acontecer algo ruim E vai enfiar numa escola Botada Cheio de gente Os maiores Estão todos vacinados Mas eles não Como eu vou mandar a Nina Para a escola Ela vai tomar a primeira dose Da vacina Agora é dia 31 de janeiro Eu acho que eles deveriam Dar a opção de online sim Porque Eu acredito que assim Como nós Outros pais Também não se sentem seguros Para mandar os filhos pequenos Sem vacina Para a escola E não tem opção De De online Gente Me conta aí Como está sendo na sua escola Tem opção De online Me conta De que cidade você é E como está sendo aí Momento muito especial Que a gente está dividindo Com vocês A bicicleta A gente está sem rodinhas Meu Deus Meu Deus Você está rindo Eu me lembro Como se fosse hoje Eu acho que tem vídeo Tem vídeo Também me lembro Você lembra Lá no estacionamento O mosquito já está me comendo Todinha Não está me comendo Todinha Lá no estacionamento Daquele apartamento E eu usei uma técnica Com a Bel Que eu nunca vi Ninguém falar E deu super Como? Você aprendeu a andar de bicicleta Em três dias Dois Como? E eu vou usar a mesma técnica Com a Nina Tem gente que fala Ah, tira uma rodinha Eu não gosto Gente Porque a criança Se equilibra Do lado da rodinha E fica Equilibrando Numa rodinha E depois Depois que vai Para o outro lado É Eu prefiro tirar a rodinha De uma vez E eu falei com a Bel Assim Bel Senta na bicicleta Senta na bicicleta E você mesma Vai sentindo Aí você vai Com seu pezinho No chão Assim E você põe o pé No pedal Aí você dá Quando você vê Que está caindo Põe o pé no chão E ela foi fazendo isso E foi Gente E foi Vamos testar Posso ver Mas tá bom Eu vou andar Porque eu consigo andar Nessa bike Vou ver se está tudo certo E deu cair Eu estou com capacete Tá com capacete Gente É muito bom andar em bike Eu ando direto E se estourar E se estourar Como assim Neninha está super ansiosa Cuidado Bel Nossa Tá difícil É porque você está grande Bel Para essa bicicleta Tá bom Agora devolve para a Nina E vamos começar Ansioso pai Vamos lá Segura aqui Que eu vou auxiliar A Neninha Você vai ajudar? Sim Olha segura Vai Senta na bicicleta Não precisa ter medo Aí o seu pezinho Dá no chão Assim Isso Aí você põe o pé no pedal E você vai sentindo Quando você achar que vai cair Você põe o pé no chão de novo Eu vou segurar você um pouquinho Sim Faz Pra inclinar Mãe Vai Que Anda devagarzinho Ai você põe o pé no chão Tá vendo? É isso Toda mordida Não dá pra ficar aqui fora É muito mosquita Agora vamos virar E você tenta dar uma pedalada Mas pode ir até o final Cuidado Até o que eu falei com você Nós já aprendemos hoje Cada um tem seu tempo Cada um aprende Um tempo E você vai aprendendo no seu tempo O que você achou? Foi mais difícil do que você imaginava? Foi igual você imaginava? O que você achou? Você achou que ia tirar a rodinha e já ia sair andando? Não! Ia acostumando Cair uma vez Mas foi seu primeiro dia Meia horinha Daqui um mês assim treinando Você já deve estar conseguindo Vai treinando Ficar assim Equilibrando E daqui a pouco você consegue Tem que ter paciência Tem que ter paciência Não pode desistir Tá bom? Agora já são cinco horas da tarde E é a minha horinha de fazer o aeróbico aqui Costumo fazer de manhã Prefiro acordar e fazer Mas hoje a gente teve yoga Então eu tô fazendo o aeróbico agora De tarde, né? Gente, cheguei da escola desanimada Porque eu imaginei Que para os pequenos Que não tomaram vacina ainda Teria opção de aula online E a escola me disse Que Assim O que eles têm a falar É que vai ser presencial Para todo mundo Se mudar alguma coisa Até no final da semana Eles mandam um e-mail Então você que tem filho pequeno aí Que não tomou vacina ainda Conta para mim aqui nos comentários Como está sendo na escola do seu filho? Você se sente segura? Para mandar nesse momento Em que tem essa variante Que está explodindo, né? Pelo menos aqui no Rio Como está aí na sua cidade Está tranquilo? Como você sente? Você sente seguro? Ou segura? Pai e mãe De mandar seu filho Pequeno Que não tomou vacina ainda Para a escola? Porque eu não me sinto não, gente Eu fui bem sincera Falei até isso lá na escola Bel já está vacinada Então Está tranquilo Agora a Nina Eu não me sinto nem um pouco segura Eu preferia Que tivesse a opção, né? De aula online A gente foi comprar o uniforme Estava até conversando Isso lá na malharia Esperou tanto tempo Mais um pouquinho, né? Até tomar a segunda dose da vacina Não sei Não sei como vai ser E agora Eu vou fazer o exercício aqui Hoje é um daqueles dias Que eu não estou com a menor vontade Estou até chateada Com essa coisa aí da escola Mas Tem que ter esse tempo Tem que ter Porque se eu ir correndo Descompromissos Essas coisas Um monte de coisa Que fica em cima Para fazer A gente, né? Nunca faz nada Pela gente mesmo Então A gente tem que se colocar aí Um tempinho Para a gente fazer o que O que quer O que gosta Ler um livro Dar uma caminhada Fazer o que você Acha que vai te fazer bem Bom, gente Terminei Fiz 40 minutos Viu? Mesmo sem vontade A gente consegue A gente consegue Porque se for esperar a vontade A gente vai 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 Enrolando Vai enrolando Vai deixando para depois E sempre arruma Uma desculpa Para não fazer Então Só faz Só faz, gente A menina continua treinando Daquele jeitinho Que eu falei E já estamos vendo Progressos Ela já está mais segura Olha, gente Que legal Já Pai Já está dando Uns espacinhos Assim Com o pé no pedal Aí, nininha Gente Estou achando Que vai aprender Muito rápido Nina Tá muito bem, né? Eu acho assim Ai, se me soltar Sabe? Eu acho que assim É bem legal Por hoje Tá bom, né? Mininha tá suada Gente, olha Olha o rostinho Vermelho Amanhã treina mais É Olha que beleza Olha que beleza Pegou a roupinha pra Nina Ele entrou no guarda-roupa E se instalou aqui Olha isso Aí não é lugar de você ficar Vamos sair daí Não, derrubei cova Ele tava deitadinho ali Agora tá fazendo bagunça Pega, nininho Uh, gato Que nevado Não Agora A gente abriu a geladeira Cá está ele Querendo entrar na geladeira Quem pode com isso, gente? Ele quer Entrar na caixa de brinquedos É isso, gatinho? É É? É Já foi velhado pra ir Tá preparada? Muito cuidado com o gatinho Ai, meu Deus Chegou aquela hora Conferindo a garrafinha E aí? Qual vai primeiro? A minha, a minha, a minha É a minha Nossa Tomou tudo Ai Nina, já expliquei Esse é o restinho Agora A minha? Não Vou abrir essa daqui Não, rapaz Ih Gente Tem um gole Um gole E agora E agora Nina É metade ainda, Nina O que que houve? Eu juro que eu consigo terminar É, gente Fica tomando até na hora de dormir Ela toma água à noite Então vai tudo E essa garrafinha aqui Ah, gente Tá quase inteira Ela bebe muita água à noite Então isso daqui vai tudinho Né, pai? Ela adora beber água à noite É, ela sente muita sede à noite, gente Uma coisa Andando embaixo da cama Pai Tem uma coisa Andando embaixo da cama Aqui Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? O que será? Não sei Quem adivinha o que que é isso que tá andando aqui embaixo da nossa cama? Coloca aí nos comentários O vídeo vai ficando por aqui Um beijo Fiquem com Deus E tchau, tchau Papai Sempre Sempre Pai Olha lá Ele se move Ele se move, pai É um negócio Como que vai ficar? Como que vai ficar? Ai Ai Amém.